Ih, rapaz, ele apertou o botão na hora errada. Não entendi nada agora o vídeo de hoje. Salve, salve, rapaziada. Mais um vídeo pra vocês. E mais um mentiroso. É, os caras estavam comentando comigo, mano. Você acredita? Se apresenta, por favor. E aí, rapaziada. Meu nome é Gabriel. Na Salveira G6. Na solda do Jetta. E na Ar. Ô, Bialzeira. Os caras falaram que você anda... Você fala que você anda dessa altura, mas é mentira. Lógico, rodagem, né? E aí, galera. Começa falando. É verdade ou é mentira, mano? Ele roda dessa altura, mano. Fala pra mim. Não, rapaziada. É mentira. Esse carro usa pro dia a dia. Então, se for ver meu carro, comparado com os meus amigos aí, é o mais simples. O que ele tem de trampo é as pontas de eixo, semi-eixo, longarina. E se eu andar assim, eu deixo aí na cidade, deixo o tanque, deixo... Fica pra trás. O carro fica pra trás. Fica pra trás. Mas, viu? Mesmo assim, parado, ela fica como, né, mano? Engolindo roda. Engolindo roda. Vai tomando. Ó a frente da bichinha. Saveira é sonho, né, galera? Fala aí, molecada. É um bagulho... Mano, saveira é saveiro. Ó a frente. Pretona não vai tomando. Agora, no Instagram que foi o problema. Eu postei ela e o povo falou, mano, tem som. Aí eu falo... Ó. Pior que minha saveiro, eu tinha, eu tinha som. Aí, como que é o problema de multa, tá ligado? Vamos falar a verdade. Quando você tem som, você não quer escutar abaixo. A rapaziada vai saber isso. Ó, eu não sei aqui, tá? Mas multa, em alguns lugares, chega a 5 mil reais. Isso, meu. Você tomou? Já tomei, já tomei. Já tomei. Uma? Não. Na segunda eu desisti. Imagina, 10 mil, mano. O cara já tinha gasto... Sei lá, quantos você tinha gasto no som? Uns 10 já, também? Não, uns 5? Uns 6. 6. 6 de som ele já tinha gasto. Aí ele chegou lá, foi tocar o som, tomou uma. Daqui a pouco tomou outra. Então, 16 mil prejuízo. Isso, meu. Aí eu... Largou a mão. Aí larguei a mão disso. Outro é pra explicar pra família, né? Não, eu tava só no somzinho ambiente. Dei 10 mil de multa, mas era só... Mandou pra carta de quem? Mas agora eu tô tranquilo de som. Tirei, vendi. Pagar a multa. É, tem lugar que não dá, mano. Bagulho... Bagulho... Se você vai tomar multa de som, esquece, mano. Você vai ter que vender o carro pra pagar as multas, porque tá caro, mano. Não sei por que é tão caro assim, será? Ó, eu acho que isso daí é um preconceito. É preconceito do governo, porque ele quer que tudo fique, ó, tranquilo. Quieto. Aí ele mete multa mesmo. Entendi. E a multa não é baixa, não. É, o bagulho é cabuloso. Ô, Gatão, você montou a suspensão ar. Você montou em qual parte do carro? Não, ela tá nas quatro. Mas tá na cabine? Tá instalada onde? Tá, tá aqui atrás, o bagulho. Tá com a minha suspensão original aqui atrás, né? Já que você fez. Peraí, então é recente esse negócio. Não, pior que a suspensão original aí, ó. Vou contar a história pra vocês, né, Paulinho? Aí, assistinho, ó. Tá no compressorzinho, cilindrinho. Primeiro carro na ar, não? Primeiro na ar. Antes ela era a rosca. Aí eu tirei rosca e coloquei na ar. Da hora. E aí, por que que essa suspensão original tá contando a história agora pra vocês? Eu tô, eu tô pra vender ela. Tô pra pegar um cip. Você vai ser outro projeto, outra. O nosso amigo Maurão já tá providenciando. E nós tá pra vender ela. Aí eu vou passar ela pra frente. Se você quiser vender, então já fala o telefone, porque aí nós já vendemos pra você. Ó, rapaziada. Mas vai ter que pagar a janta, né? Vai ter que pagar o churrasco. Ó, rapaziada, ó. Se quiser anotar aí meu número, 19-992-78-7975. Aí, só chamar lá no WhatsApp. Se quiser, chama eu no Instagram também, Gabriel S. Mafra. Vocês vão ver lá. Chama eu no direct lá, vai trocar uma ideia. E play. Ó, roda e pneu, o que que você usou? Então, essas rodas aí são do Jetta GLI, se eu não me engano. O mais novo que tem. Ah, o perfil da roda tá... Tá um 9540, nas quatro. E foi isso. Top demais. Tá lá seis ou tá lá sete? Tá lá seis. Tá lá seis. Trampo de frente, tem longarina alguma coisa ou não? Tem a longarina, tem o trampo de longarina e o semi-eixo. Aí, bicho. Roda lisa. Máscara negra já é original, né? Já é original dela. Vai tomando, bebê. Vamos lá, interno, então. Esse retrovisor ali já vem chumbo metálico assim ou não? Ah, eu troquei a capinha, sério. Você trocou essa capa? Bonita, hein? Olha que bagulho brilhante, mano. Sim, sim. Se eu não me engano, é prata, pérola, alguma coisa assim. Muito louco. É que eu não sei se no vídeo vai ficar igual. Mas é brilhante e não é pouco não, viu, bebê? Posso abrir aqui? Pode abrir. Verdade. Ah, brava aí, ó. Eu tô vendo o meu interno, originalzinho. Eu não gosto de mudar a mão, tem gente que gosta. Ah, você meteu um painerzinho ali pra dar o som e o carro também é completo, né? É. Ar, direção. Ar, direção. Vidro, tudo. Caramba, eu que tenho direito. Airbagzão, brabo. Airbag. Top demais. Som delete? Som nada, nada, zero. Mas você nunca mais vai montar um som ou não? Tipo, você ainda pensa? Você ainda pensa, sim. Se eu vou pegar o Civic mesmo, que eu tô falando, Aí não dá pra pôr muito som, né? Mas a gente põe, né? Uma coisa escondidinha ali. Dá um gravezinho. Tá ligado. Então, o quê? Aí, a bichinha. É que se você não fizer alongarina, ele não chega, né? Na altura, né? Sabe o que acontece? Se você não fazer alongarina, como ela baixa, trepida a direção dela. Entendi. Aí tem que fazer o corte nas duas alongarinas. Entendi. Aí, bebê. Vai tomando. O que você usava de som pra você tomar a multa? Só pra galera não tomar mais. Eu tinha quatro burdoadas de R$1.800. Tinha... E quatro de R$200. Filho, é o kit pra você levar 10 pauzinhos de multa. Tranquilo, tranquilo. 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 Dá pra parcelar as multas ou não? Tem que ser na bucha. Tem que ser no quê? É verdade? É verdade. Mano, imagina você tomar 10 mil de multa, velho. Tem que correr o ano inteiro pra pagar a multa. Caraca, mano. É muito dinheiro, mano. Nossa, velho. Chega uma hora que você quer desistir, mas como você ama o bagulho, você paga, não tem como. Gatão, obrigado. Muito obrigado pela... Deus abençoe, viu? Parabéns pela oportunidade de mostrar o meu carro aí. Se vender, eu vou vir aqui pra, né? Pelo menos ele paga um rodízio. Lógico. Será doido? Não. A hora, não. E aí eu volto pra gravar o Civicão. Mas vai tomando. E você que vai comprar ela, toma cuidado, viu? Se você é poção, bebê, é o começo da falência. Se inscreve, deixa o like e eu aguardo pro próximo vídeo. Tchau.